Ah, ei! Ah, ei! Dão, pirim, dão! Dão, pirim, dão! Ah, labelo de julho! Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de julho, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labelo de julho, labelo de julho, labelo de julho Labelo de julho era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro clube Mas bela de julho, do azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labelo de julho, labelo de julho, labelo de julho Ah, ei! Ah, ei! Dão, pirim, dão! Dão, pirim, dão! Ah, labelo de julho, labelo de julho, labelo de julho Labelo de julho era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro clube Mas bela de julho, do azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labelo de julho, labelo de julho, labelo de julho Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde, de um domingo azul Azul era a bela de julho, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labelo de julho, labelo de julho, labelo de julho Labelo de julho, labelo de julho Labelo de julho era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro clube Mas bela de julho, do azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labelo de julho, labelo de julho, labelo de julho Ah, hey, hey, hey Down, pirim down Down, pirim down Ah, labelo de julho Labelo de julho